O Diabo do Cassino Bangu era o Cazão. Pô, disseram que depois dessa história do Cassino Bangu, do Diabo no Cassino Bangu, sabe quem ia no baile todo domingo pra ver o Diabo? Cazão. Pô, tu ser o técnico da seleção brasileira deve ser o melhor emprego do mundo, né, cara? Deve ser o melhor emprego do mundo, porque tu tem os melhores jogadores do mundo pra chamar a melhor seleção do mundo. Não adianta. Será que ainda é o Brasil a melhor seleção do mundo? Mas é a única que é penta. Toma-lhe. Toma-lhe. A única penta campeã é o Brasil, então é a melhor. A verdade é que não vamos ganhar a próxima Copa, foda. Pô, mas eu não ligo pra essa porra do Brasil ganhar a Copa, cara. Nunca liguei pra essa porra. O Brasil vai ganhar, vai jogar a Copa, não tá nem aí. Eu gosto sempre que o Brasil vai até o final, mas se perder a final eu não ligo não. A não ser que seja contra um time que eu não gosto, tipo... Eu não sei porquê, mas eu sempre torci contra o Brasil. Eu sempre fui meu filho da puta. Acho que é porque eu via todo mundo torcendo pro Brasil e eu ficava com raiva do Brasil. Eu sempre tive essa porra de torcer pro time mais fraco. Eu torcia pro Brasil passar até o final, mas tomando gol, sendo difícil, tá ligado? É, quando eu era pequeno eu gostava mais da Argentina. Porque eu via o Brasil, a seleção brasileira, eu achava uma merda assim os caras, né? Tipo, ah, o Romário, caralho. Com aquela porra daquele brinquinho, pagodeiro do caralho. Parecia o Luizinho do Raça Negra. Eu achava uma merda essa porra, malandro. E eu via o time da Argentina e eu achava mais legal, porque os malucos eram tudo cheirava cocaína, tá ligado? Canidia. Cara todo lanhado de cocaína, filha. Maradona. Porra, Maradona cheirava dentro do campo, né? Os caras tudo com cara de roqueiro, redondo, mó cabelão. Eu tinha um cabelo grande quando eu era pequeno. Eu me identificava mais com os caras da Argentina do que com os caras do Brasil, pagodeiro. Batistuta, né? Rei León. É, eu achava maneiro. Fã do Casa Grande. Não, eu era fã do Casa Grande quando eu era pequeno. Mas depois eu deixei de ser quando eu vi que ele é adorador do temido diabo. Que ele é do Satã. É, ele é adorador do diabo, é. É verdade. Nunca viu, tem um vídeo dele. Nunca viu, não usaram. Que isso, cara? Tem um vídeo aqui dele falando do Satã, porra. Do temido Satã. Casa Grande diz porque é fã de Lúcifer. É, admirador de Lúcifer. Sempre fui. Admirador de Lúcifer mesmo. E contestava muito a história dele. De Lúcifer, de Lúcifer. De Lúcifer mesmo, Lúcifer. E ele mesmo, sete pele. Porra, o casão quando vai... Casão... Casão quando joga Diablo... Diablo, ele chega até o final do jogo só pra ver o Diablo matar o teu personagem. Ele fica indo até o final e morrendo. Que ele torce pro Diablo. O Diablo do Cassino Bangu era o casão. Porra, disseram que depois dessa história do Cassino Bangu, do Diablo no Cassino Bangu... Sabe quem ia no baile todo domingo? Sabe quem ia no baile? Pra ver o Diablo. Casão. Casa. Casa Grande. Ele ficou indo. Tem aquele filme do... Do... Sempre é seu lado. O cara vai trabalhar. Aí o cachorro dele leva ele todo dia. Né? Na estação de trem. Aí o cara vai trabalhar. E... O cara morre. O cara tem um infarto. Aí o cachorro fica indo ali todos os dias. Na praça. Esperando o cara voltar. E ele ficou ali... Até o... O resto da vida dele. Ele morreu lá. E fizeram uma... Uma... Estátua dele lá. Aí o nome da estátua é Marley e eu. Aí, até hoje, desde que o Diablo apareceu no baile, o Casagrande vai lá todo domingo. No Cassino Bangu. Todo domingo, o Cazão tá no Cassino Bangu. Esperando o Diablo aparecer. Quando o Cazão morre. Eu vou meter uma estátua do Cazão lá no Cassino Bangu. E o Lucifer nunca mais voltou, mano. Lá no Dino. Ai, caralho. Casão é foda, mano. Porra, o maluco adorar o Demo é foda, né? Ah, é o Zardo. Tem que fazer uma música do Casão satanista, porra. Caralho, Casão é foda, mano. Porra, tem coisas que tu não fala, né? Tipo assim, adorar o Demo é uma delas. Porra, tu vai falar pros outros. Imagina tu tá conhecendo uma mulher, né? Aí tu fala assim, porra. Aí cai nesse papo de religião. Aí o maluco fala assim, não, porque eu, porra. Eu adoro mesmo o Sete. Imagina como é que a mulher vai ficar. Fala, caralho, o maluco adora o Diablo, cara. As pessoas não vão entender. Tipo assim, por mais que o Cazão tenha um conhecimento profundo no Demo. Fala assim, caralho, o Demo nem é tão ruim assim. O Diabo é Deus de folga, como diria o Lobão. Mas que ele tenha um conhecimento, assim, muito aprofundado no Diabão. Pô, as pessoas não vão entender nunca, né? Ele fala assim, não, o Diabo não é tão ruim assim, não, cara. É porque tudo é culpa do Diabo. O cara tá lá na dele. Tudo é culpa do cara. O cara não fez nada. As pessoas não vão entender. Tudo que é bom é Deus. Tudo que é ruim é o Diabo. Porra, não é justo essa porra. Era igual o Toninho do Capeta, que era adorador de Lúcifer. Tinha uma instituição de caridade que ajudava crianças adoradoras de Lúcifer também. Você não engana ninguém. Todo mundo sabe o seguidor de lá, velho. Qual o nome daquele cara também, ô? Aquele maluco satanista também. Mr. Jones, né? Daquela música. Mr. Jones and me adorava o Diabão. Eu e o Diabão. Mr. Jones e casão adoravam um Diabão. Gigante vermelhão. Não é essa porra, é essa música, né? Mr. Jones, amigo do casão. Não é? Uma porra dessa, né? Ai, caralho, meu Deus. Quem gostava desse era o Raul Seixas e Paulo Coelho. É, pois é, né, cara? O Raul Seixas também era um maluco meio diabólico, né? Até hoje eu não sei se o Raul Seixas morreu. Ele morreu de que, Raul Seixas? Ai, gente. Não sei de que Raul Seixas morreu. Nem noticiou quando ele morreu? Eu não sei. Eu não conhecia muito o Raul Seixas, não, quando era pequeno. Eu conheço poucas músicas dele. E eu ficava com raiva do Raul Seixas, porque aqui no Rio de Janeiro tem um bloco que toca as músicas do Raul Seixas. É, toca Raul, o nome do bloco. Eu odeio essa porra. É igual um bloco que tem aqui do Sargento Pimenta. Eu tomei raiva por causa dos Beatles, por causa do Sargento Pimenta. Toda vez que chegava no carnaval, ficava os outros caralho. Não vejo a hora de ir no bloco do Sargento Pimenta, cara. Porra, ouvi a música dos Beatles de batucada do Holodun. Uma vez eu fui, até que foi maneiro. Mas eu nunca assumi isso pra ninguém.